Olá, olá, olá! Estamos chegando à última semana desse trimestre incrível que analisamos o DNA da igreja adventista, algumas questões históricas, porque nós acreditamos, como acreditamos, ok? E a partir da semana que vem nós vamos falar a respeito da liberdade, um conceito sob constante ameaça pela união política e religiosa. Quero confessar para você que eu ainda não estudei a não, mas eu estou assim curioso para querer saber o que é que vem trazendo aqui dentro, porque olha, esse assunto é extremamente contemporâneo, né? Eu ainda nem mandei colocar aqui a minha, meu esqueminha diferente aqui, né? Que alguns perguntam, mas pastor, onde é que você compra essa lição, né? Não, ela vem desse jeito aí, eu mando, e aí coloca o esqueminha aqui para ficar mais fácil para eu passar para vocês, beleza? E olha só, hoje estou com a camiseta do Caleb, por quê? Rapaz, é assim, olha, começando as férias e a gente já começa a se organizar para o Caleb, agora é o mês de janeiro inteiro de Caleb. Então, você já é Caleb? Falando sobre Caleb, nós vamos falar nessa última lição desse trimestre a respeito de vá contar ao mundo, tenha tudo a ver com a minha camiseta aqui. Por quê? Porque a igreja de 27º dia tem o DNA de aceitar o desafio feito por Jesus, dizendo assim, ei, vai em todo mundo, em toda tribo, toda nação, pregar, fazer discípulos, batizar. No comecinho da igreja, os primeiros adventistas achavam que, como os Estados Unidos naquela ocasião era um lugar onde tinha pessoas do mundo inteiro imigrando para lá, eles pensavam assim, não, o nosso trabalho é pregar para o máximo de pessoas possíveis aqui, porque elas vão levar o evangelho para os seus países. O tempo passou e eles perceberam que eles precisavam ser um pouco mais assim, diretos, intencionais. Por isso que a igreja escolheu Andrews, provavelmente um dos adventistas mais capazes de todos os tempos. Ele saiu dos Estados Unidos e ele foi para a Europa para ser missionário. Por isso que eu falo para você, desde o início a igreja adventista tem esse DNA de missão e eu queria desafiar você. Leia, busque informações a respeito da vida de Andrews. É assim, é uma inspiração. O que ele passou, os problemas que ele passou, como ele resolveu essas questões, realmente a história dele, da filha dele, da família dele vai inspirar o seu coração, tá bem? Então, hoje eu falei um pouquinho a respeito do Caleb, que é uma forma da gente fazer missão, tá joia? Mas ao longo da semana eu tenho os outros desafios para fazer para você, beleza? Valeu, até amanhã!